Oi, galerinha, boa noite. Estamos de pijama já, mas viemos dar um recado pra vocês de um assunto sobre o Covid-19. Então tá, eu queria falar sobre isso pra minha mãe no começo da pandemia, só que aí ela pegou o Covid. E eu esqueci, quando ela se curou, eu esqueci disso. Aí eu só lembrei agora. Então, ela só pegou o Covid, porque ela já é idosa, né? Ela já tá meio velha, assim. Mas tá tudo bem. Então tá, eu vim aqui falar pra vocês usarem máscara, passar o Covid-19, especialmente você, mãe, porque você já tá velha, você vai poder pegar de novo, tá? Isso. A gente tá brincando, mas é muito sério, né, Mi? É muito perigoso. Tem que usar máscara. Principalmente você que é velha, hein? É, você também, né? Eu não sei. Então fica aí, né? O alerta. Mas assim, ó, fala assim, ó, que já usa máscara. Não tira máscara pra falar, tá bom? Principalmente minha mãe, porque assim, quando ela é velha, ela tem mais risco, né? Mas assim... Eu não tenho nem ruga, ó. Nossa, mãe. Tá vendo, gente? Ela é velha. Então tá, ela usa o emoji de beijinho no WhatsApp. Isso é coisa de velho. Então tá, e aí é isso, meu. Então tá bom, boa noite, vamos dormir. Tchau, tchau. E aí Obrigado.